Você já notou as listras coloridas pintadas nos vagões de trem? As empresas ferroviárias não desperdiçam tinta apenas por razões estéticas. Cada design de listra tem um significado especial e serve a um propósito muito importante. Listras podem indicar a velocidade do trem, o destino e o tipo de transporte ou serviço. Mas elas também fazem parte da variedade de símbolos que ajudam os passageiros a entender as informações relacionadas ao trem e navegar pela estação e pelo trem. Às vezes, você pode encontrar listras especiais pintadas em cores diferentes acima da última janela de alguns ônibus. Elas avisam os passageiros de que esse ônibus em particular é de alguma forma diferente dos outros. Claro, esses símbolos variam dependendo do país. Por exemplo, os operadores ferroviários indianos colocam listras brancas em vagões ferroviários azuis para indicar os vagões de segunda classe sem lugar marcado de um trem específico. Essas listras ajudam os passageiros a identificar facilmente o vagão disponível quando o trem chega à plataforma. Enquanto isso, listras vermelhas em vagões cinza indicam onde está a primeira classe. E essas largas listras amarelas, pintadas em um fundo azul ou vermelho, indicam que os vagões são reservados para passageiros doentes ou com deficiência física. E se você já viu vagões cinza com listras verdes nos trens indianos, saiba que isso significa que apenas as mulheres podem usá-los. Além disso, em 2019, a zona ferroviária da North Frontier Rail, da Indian Rails, introduziu vagões leitos rosa. Eles estavam tentando incentivar as mulheres a fazer viagens de longa distância. Durante essas viagens, a tripulação do trem garante que pessoas de fora não tenham acesso a esse vagão, a fim de proporcionar melhor segurança às passageiras que viajam sozinhas ou com crianças menores. E a cor vibrante ajuda a identificar os vagões femininos, mesmo durante o horário de pico. No Japão, eles também usam a cor rosa para colocar listras especiais nas linhas de metrô e trem para identificar vagões apenas para mulheres. Passageiros do sexo masculino não podem embarcar nesses vagões durante o horário de pico, por razões de segurança. Os mesmos vagões somente para mulheres foram criados nos metrôs do Brasil, Dubai, Indonésia, Irã e Egito. Mas vamos voltar para a ferrovia. Acontece que há uma maneira melhor de se livrar de viajantes irritantes. Você pode comprar um vagão ferroviário privado, reformar o seu interior e fazer seu próprio apartamento aconchegante sobre rodas. Se você for rico o suficiente, é claro. A National Railroad Passenger Corporation, também conhecida como Antrac, fornece serviços ferroviários de passageiros nos Estados Unidos e no Canadá desde a década de 1970. A empresa introduziu uma oferta especial. Se você tiver um vagão particular, a Antrac se oferece para incluí-lo nos serviços regulares de trem entre locais especificados. Dessa forma, você pode ajustar sua própria rota e viajar por todos os Estados Unidos como um rei. Embora você não precise comprar uma passagem de trem nesse caso, ainda terá várias outras taxas, incluindo uma inspeção anual de segurança, taxas anuais de registro para o seu vagão particular, uma taxa de quilometragem com base em onde e quando estiver viajando, e quaisquer outras cobranças por quaisquer serviços extras. O custo de armazenamento no quintal da Antrac, por exemplo, chega a cerca de 2 mil dólares por mês. E primeiro de tudo, você terá que comprar um vagão. Se você é apenas um iniciante nesse negócio com um orçamento apertado, não se preocupe. Na verdade, você pode começar com um vagão velho não restaurado, sem energia elétrica. Seu preço começará em cerca de 25 mil dólares. Enquanto isso, um vagão totalmente restaurado pode custar até 500 mil dólares, e até um infinito, dependendo de quanto quer investir na decoração interna. E se você não quiser gastar muito dinheiro, mas ainda quiser experimentar uma viagem de trem em seu próprio vagão? Alguns colecionadores particulares alugam os seus vagões ferroviários para outras pessoas para viagens curtas, festas ou passeios históricos. Então, se você quiser experimentar essa aventura, basta pesquisar. Alguns desses passeios permitirão que você visite vagões lindos com interiores restaurados verdadeiramente sofisticados. Embora possuir um vagão particular seja um hobby muito caro, pelo menos você pode pintá-lo e decorá-lo como quiser. Enquanto isso, os vagões comerciais comuns têm esquemas de cores corporativos rigorosos e não podem se dar ao luxo de ser autênticos. Às vezes, vemos trens muito semelhantes de propriedade da mesma empresa, mas as listras que os decoram do lado de fora ainda são um pouco diferentes. Você já se perguntou por quê? Quem decide isso e o que significa? Isso geralmente significa que os trens foram pintados em diferentes momentos e em diferentes lugares, acompanhando a evolução da marca e a chegada de novos modelos de locomotivas e vagões. Por exemplo, a Antrac, que mencionei anteriormente, lembra? Desenvolveu uma variedade de esquemas de pintura em seus veículos desde o início dos serviços ferroviários interurbanos de passageiros. Existem sete esquemas básicos, ou fases, em uso. Essas fases usam arranjos geométricos de vermelho, branco e azul, representando as cores da bandeira dos Estados Unidos. Os temas são parecidos, mas os passageiros mais atenciosos definitivamente não terão dificuldade em detectar essas pequenas variações. Aqui está a chamada fase 1, introduzida pela primeira vez em 1972. A Antrac pintou suas locomotivas usando a elegante cor névoa de platina, ou em termos mais simples, cinza claro. Eles colocaram o icônico logotipo da seta na lateral e pintaram os tetos de preto. O nariz é pintado de vermelho de propósito, torna a locomotiva mais visível para pedestres e motoristas. A empresa cobriu seus vagões de passageiros com tinta prateada e listras vermelhas e azuis entre finas listras brancas ao nível da janela. O logotipo foi então colocado em uma ou ambas as extremidades. Dois anos depois, a empresa começou a operar as novas locomotivas GE-E60 e lançou o esquema de pintura fase 2. Eles substituíram o famoso nariz vermelho e logotipo da flecha nas locomotivas e pintaram listras semelhantes às dos vagões de passageiros. A maioria dos vagões de passageiros permaneceu essencialmente inalterada em relação à fase 1, exceto pela remoção do logotipo. Após dois anos, a Antrac introduziu a fase 3 e ainda usa em alguns veículos. Eles removeram as listras brancas externas em vagões de passageiros e locomotivas. A faixa interna foi ampliada e as listras vermelha, branca e azul, se tornaram igualmente largas. A empresa também pintou Turboliners e o trem de teste LRC de branco e aplicou listras na parte inferior do trem. A faixa branca era bastante reflexiva e permitia um lugar para as informações do vagão. Continuando nosso desfile de moda de trens, posteriormente, em 1993, a empresa introduziu a fase 4. Foi uma mudança impressionante após a era anterior do tradicional estilo vermelho, branco e azul. A fase 4 tem duas listras vermelhas finas e uma faixa azul escura grossa. Nesse período, a Antrac colocou os novos vagões Superliner 2 em serviço. Em 1997, aplicou esse design em algumas locomotivas nos serviços do corredor nordeste. São muitos ajustes até agora, mas vamos passar para a próxima fase. Quando a Antrac começou a operar os conjuntos de trens de alta velocidade, a Sela Express, em 2000, lançou a fase 5 e ainda é amplamente utilizada até hoje. Eles pintaram as locomotivas de cinza claro. No teto, aplicaram uma faixa azul que era mais escura do que a das fases 1 a 3, mais fina que a da fase 4 e o fundo foi decorado com uma fina faixa reflexiva vermelha. A empresa colocou seu logotipo perto da parte frontal ou traseira da unidade. Enquanto isso, a Express Box Cars recebeu listras azuis tanto na parte superior quanto na inferior. E todos os vagões que não são de passageiros, como os automáticos Autotrain, receberam um acabamento totalmente cinza com uma faixa vermelha e logotipo. E agora estamos indo para a fase 6, também conhecida como fase 6B. Por quê? Não pergunte. A Antrac a introduziu em 2002, que atualmente está em uso na maioria dos vagões de passageiros. Eles mantiveram o mesmo estilo de listras da fase 4, incluindo listras largas nas janelas em vagões de nível único e estreitas em superliners. A faixa vermelha reflexiva e o azul de tom médio da fase 5 ainda estão em uso. Vagões de nível único têm logotipos brancos dentro de uma faixa azul, enquanto superliners têm logotipos azuis abaixo das listras. Cinco das primeiras seis locomotivas Siemens Charger ALC42 mantiveram esse belo esquema da fase 6. Principalmente o corpo azul com vermelho e preto ao redor do parabrisa e divisas vermelhas e prateadas na parte traseira. Em julho de 2021, a Antrac comemorou seu 50º aniversário e introduziu alguns novos designs para celebrar esse marco. Seis novas locomotivas, especialmente feitas para o aniversário, incluem essa pintura única de azul da meia-noite, que celebra os funcionários da empresa que mantém os passageiros em movimento em todo o país durante toda a noite. A Antrac também deu uma prévia de como será a fase 7 e prometeu trazer um maior senso de modernidade e coesão através de seus projetos de trem. Ok, mas e esse trem fashion? Você provavelmente reconheceu esse esquema de cores. As empresas ferroviárias chamam-no de listras de tigre, porque, bem, lembra as listras de um tigre. Tudo bem, eu entendo. Eles usam esse padrão de pintura para melhorar a visibilidade de suas locomotivas. Primeiro de tudo, toda a locomotiva é pintada de amarelo vibrante, e então eles adicionam listras pretas diagonais à frente e atrás. Dessa forma, você pode ver esse tigre se movendo de uma distância muito grande. E, você sabe, se manter fora dos trilhos. E, você sabe, se manter fora dos trilhos.